É por isso que você voltou comigo? Sim Não vou gravar mais uma não, pode parar isso daí Olá, família, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo E galera, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente aqui pro canal A Larissa tá lá em cima, tá tomando banho Porque eu falei pra ela, vamos gravar uma tag Porém, eu pensei e falei assim Meu, nessa tag tem que ter uma trollagem, né? Tem que ter alguma coisa pra trollar e deixar a Larissa muito brava Mas deixa eu explicar esse vídeo aqui pra vocês Eu vou pedir uma meta de likes aqui nesse vídeo Vamos bater 50 mil likes nesse vídeo Que eu sei que vocês conseguem E também pra você que não sabe Eu e a Larissa criamos um canal novo, é isso mesmo Pra postar vídeos aleatórios, vídeos dela E eu também vou começar a postar vídeos meus lá no meu canal A Larissa já postou uns 4, 5 vídeos lá no canal dela Vou deixar aqui o meu e o canal dela também na descrição Tá no primeiro link da descrição Então vai lá nos nossos canais, se inscreve Porque eu vou postar vários vídeos lá A Larissa tá postando vários vídeos lá pra vocês meninas Então vai lá, não fique de fora Se inscreve no nosso canal novo, valeu? O vídeo de hoje vai ser um vídeo como se fosse uma tag Eu vou falar pra Larissa que vai ser uma tag Porém vai ser uma trollagem envolvida, é isso mesmo Eu vou começar a fazer umas perguntas pra ela E no final do vídeo vai ter uma trollagem Que é uma surpresa até pra vocês também Acompanha esse vídeo até o final Pra vocês verem o que vai acontecer no final Vai acontecer algo que a Larissa vai ficar muito brava Muito brava mesmo Então assiste esse vídeo até o final Pra você ver o que vai acontecer E pra você acompanhar a reação dela também Pra você que é novo aqui no canal já vai se inscrevendo aqui no botãozinho vermelho E também já ative o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos novos aí no seu celular Assiste até o final e já já eu volto com vocês O vídeo vai ser você me perguntando, né? É, eu vou fazer várias perguntas pra você Aí você vai ter que me responder Salve, salve família! E aí galera? Tudo bom com vocês? Com nós tá tudo ótimo, graças a Deus E você amor? Tô bem E antes de começar o vídeo não se esqueça Já se inscreve no canal, já ative o sininho de notificação É muito importante vocês ativarem o sininho Porque toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal Vai notificar você na tela do seu celular, do seu computador Então ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo E já deixa seu like aqui também O vídeo de hoje vai ser uma tag E eu vou fazer várias perguntas pra Larissa Aleatória, ela não sabe E ela vai ter que responder todas essas perguntas pra mim É isso mesmo Eu vou começar a fazer E vamos lá A primeira pergunta é Você lembra qual foi o primeiro restaurante em que comemos juntos? Lembro Qual? Foi o McDonald's Foi em um shopping Agora o shopping eu não lembro Você vai no Mac? Sim, certeza Eu fiquei até com vergonha nesse dia Porque eu não como lanche Então eu fiquei morrendo de vergonha de pedir só batata nesse dia Larissa só come batata, galera Ela não gosta de lanche Quem não gosta de lanche, comenta aqui Hashtag não gosta A próxima pergunta O que você acha dos meus pés? Eu gosto Eu sempre gostei dos seus pés, irmão Eu não gosto do meu pé Porque um dedo é diferente do outro, o dedão Próxima pergunta Tá bom Tá leve Então se você pudesse ter mais um animal de estimação, qual seria? Se eu pudesse ter mais um animal de estimação? Olha, eu gosto muito de gato Mas pelo fato de você não ser muito fã de gato assim Eu pegaria um outro cachorrinho Porém um cachorro de porte pequeno Cachorro sim, cachorro não deixaria A próxima pergunta Qual tipo de depilação você gosta de ver em mim? Do rosto Quando você se depila aqui Tira tudo aqui Próxima pergunta Você já teve sonhos eróticos? Nossa vida Já tive Acho que foi uma ou duas vezes só Foi, acabou A próxima pergunta Você sente saudades da vida de solteira? Não sinto Não sinto mesmo Eu tô curiosa pra fazer um vídeo assim com você também Se vocês querem o vídeo dela também fazendo pergunta pra mim Mas eu vou colocar perguntas Comenta aqui Eu quero vídeo É isso aí Tá bom Quem teve a iniciativa do primeiro beijo? Nossa vida Quem teve a iniciativa de dar o primeiro beijo? Eu lembro Foi você Acertou Acertou Porque você deitou no meu colo e eu fui e bejei Verdade Foi isso mesmo A próxima pergunta Tá muito fácil, né galera? O que eu mais gostaria que você fizesse quando eu estou bravo? O que você gostaria que eu fizesse quando você está bravo? Que eu ficaria Que eu deixaria você quieto Acertou Próxima pergunta Qual foi minha maior conquista até agora? Sua maior conquista até agora? É Minha, nossa, sei lá Acho que foi o carro Que era um desejo, um sonho seu muito grande Acho que foi o carro É, o carro era um sonho meu Minha conquista Muito grande mesmo, galera E tipo Lógico Tem outras conquistas Assim Mas acho que a maior mesmo foi o carro Não, tem outras conquistas Tem várias, né? Mas é a maior Tipo assim Que eu mais gostei até hoje Foi o carro Foi o carro É Isso é verdade Acertou A próxima pergunta Qual o meu signo? Libra Essa aí tá fácil, né? Se você não soubesse, né? Tá indo bem Tá indo bem Vamos pra próxima A próxima pergunta é Essa daqui é meio sei lá Eu falo dormindo? Amor Você já falou Você já falou dormindo Dormindo, sério? Como eu falo? Um país diferente Você também Eu já peguei Você falando dormindo Sério, mano? É engraçado Ele já falou dormindo Quando ele tava bem cansado mesmo Você foi dormir muito cansado Eu vi ele falando dormindo A próxima pergunta Depois da primeira vez que ficamos Quem teve a iniciativa De entrar em contato no dia seguinte? Depois da primeira vez que ficamos? Sim Quem chamou no dia seguinte? Sim Acho que foi você, amor Eu? Foi você Eu sou muito estímida Eu não teria coragem de chamar Eu acho que foi eu, sim Acho que foi você Porque foi tipo amor a primeira vez Eu era muito apegado a você Tipo Desde o começo Sei lá Eu gostei muito de você É, foi eu, galera Foi eu Certo? Eu sou ótimo Essa daqui É bem difícil Nossa, galera Essa daqui É complicado Sério Por que? Essa daqui Até eu tô com medo de falar Não sei Mas essa pergunta É a mais pesada aqui do canal Sério Ah, irmão Vai logo Que pergunta Eu tô com medo Mas eu vou falar A próxima pergunta é Por que você acha que eu voltei com você? Porque eu acho que você voltou comigo? Sim No nosso término de agora Porque você me ama Não, amor Você sentiu saudade E realmente você viu que a gente realmente se ama Gosta um do outro E que o tempo que a gente viveu não foi sem vão, né? Não foi nada, então Você acha que foi isso? Uhum Porque você me ama Eu voltei com você por causa dos vídeos, amor Como assim por causa dos vídeos? Pra gravar pessoal os vídeos Então, amor Porque você me ama pra gente voltar no trabalho Não, eu voltei por causa do canal Não tinha, ó Por causa do canal Como assim por causa do canal, amor? Por causa do canal, amor Eu tenho primeiramente consideração no canal E você voltou comigo só por causa do canal? Sim Não, faz de novo essa pergunta Faz de novo Não foi por causa disso Não tem como Voltou comigo por causa do canal Foi, amor Eu não tô falando brincadeira Ah, também não Você não gosta de mim, então Você não me ama Você não voltou comigo porque não me ama Sim, amor Então, foi o que eu respondi Faz de novo essa pergunta Não, não Deixa ela assim Não, amor Faz de novo essa pergunta Não, amor Tem que ser Mas olha o jeito que você me respondeu Tem que ser sinceridade Então Então Fala que você me ama Não, mas esse vídeo é um vídeo de sinceridade Eu vou falar que te amo Que eu voltei com você Porque eu te amo Tipo assim, eu te amo Mas eu não voltei com você Por causa do que eu queria estar Eu voltei por causa dos vídeos Por causa do que eu gosto de gravar E por causa do que o pessoal tava pedindo Então você usou comigo só pra gravar? Sim Ah, mas você tá de brincadeira com a minha cara Ah, não, amor Você tá de brincadeira com a minha cara Deixa gravando Não, mas faz de novo a pergunta Não, não gostei disso Não, amor Eu gosto de ser sincero Não, mas mesmo assim Vou postar esse vídeo Eu fiz um coma aqui Olha esse que eu faço mesmo Não Amor, você tá doido? Corta o último então Olha o jeito que você ia falar comigo Não tem como Olha o jeito Não tem Por que você voltou comigo? Por causa dos vídeos, meu? Com certeza, amor Você acha que eu ia voltar com você A toa, tipo De mãos abertas Assim Não acho que não Voltei por causa do vídeo O pessoal tava me pedindo Mandava no Instagram Ah, não, mas você faz uma Eu fui me pedindo a surpresa e tal Vai Faz de novo a pergunta Ou então para de gravar Sério Olha o jeito que você fala Vem cá, amor Ah, só para Olha o jeito que você fala Eu volto comigo por causa dos vídeos Até então eu sabia que você tinha votado comigo Porque mesmo Sentiu saudade Senta aqui Você fez isso tudo por causa de vídeo, então Senta aqui É por causa disso Você tá comigo Por causa de vídeo É por causa dos vídeos Desculpa Tá, então para de gravar Que a gente vai conversar Não vou postar Eu não vou colocar nada disso aí no canal Não vou Não, amor Esse vídeo tem que subir para o canal Não, vida, é sério Para Eu não vou postar Não, eu só tenho que subir Eu não vou, amor Olha o jeito que você falou comigo Olha o jeito Olha, eu gosto de mostrar a realidade Tá, amor Mas corta esse negócio aí Não, foi igual quando a gente terminou A gente pegou e falou a verdade Tá, e você voltou comigo por causa dos vídeos, Kaique? É por isso que você voltou comigo? Sim Vai, não vou gravar mais ainda não Pode parar isso daí Não vou gravar não Sério mesmo Pode parar Pode parar, amiga Eu não vou gravar mais Tô falando sério E apaga Esse vídeo não vai postar não De verdade É bom saber que você voltou comigo por causa dos vídeos Vou gravar mais então, Luiz Já que você não quer gravar Pô, meu vídeo tá ficando muito legal Meu vídeo tá ficando legal, Henrique Ah, nem vou gravar mais O vídeo tava ficando legal? Tá, o vídeo não Ah, hoje tava ficando legal Tá, mas você viu o que você falou pra mim? Imagina aí eu falando isso pra você Imagina Falando aqui Eu voltei com você por causa de vídeo Isso pra mim então não existe amor entre nós Não existe Se você voltou por causa de vídeo é porque não existe Eu não vou gravar mais Simplesmente isso Não vou gravar mais, de verdade Vou te contar uma coisa aqui agora Vou ser sincero pra você Eu não quero gravar mais Não, não Para e olha aqui Vem cá Aqui perto Eu vou te contar Espero que você fique feliz Já por hoje não vai ser você aqui Não, porque eu estou te trollando Senta aqui Achei que eu tava falando a verdade, né? Eu já falei Eu já fiz um começo Falando que eu iria te trollar Fazendo essa pergunta E falando que eu só voltei com você Por causa dos vídeos A galera já sabe Só que eles não sabiam que seriam isso Nem eles sabiam o que seria que eu ia falar Mas é isso galera Essa foi a trollagem que eu falei que iria fazer com a Larissa Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem Dessa tag trollagem, né? Foi da hora, né? É isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vamos bater a meta de like 50 mil likes nesse vídeo, beleza? E pra você também Que quer ver a Larissa fazer um vídeo Só de perguntas Perguntas comigo Comenta aqui Hashtag Eu quero vídeo Beleza? É isso então Até o próximo vídeo Valeu